Estas coisas de migrações, já experimentaram algum português ir trabalhar para o Bangladesh? O que é que eles requerem? Não experimentaram, pois não. Existe uma coisa a nível internacional que é fundamental, que é a reciprocidade. Ou seja, nós estamos com leis muito mais permissivas do que esses países que vêm para cá. E vou-lhes dar outro exemplo. No dia 11 de maio, em Lisboa, organizou-se uma cimeira de dois partidos islâmicos do Bangladesh, proibidos no Bangladesh, e que realizaram a cimeira aqui. São esses tais que querem islamizar a Europa. E o foi essa semana a condição em Lisboa. O Tejer acredita na teoria da conspiração, que é da conspiração. Ou seja, no fundo é isso que é a teoria da conspiração. Mas qual teoria da conspiração? O ONDS é uma realidade de facto, vai perguntar ao SIS, não é verdade. Quer dizer, antes de dizer, vai perguntar ao SIS. Então, eu dou vista há 40 anos, ok? Nós temos um sistema, que é o sistema de Schengen. Estamos conseguindo ver esse relatório. Que nós somos partes. Peço ao SIS que ele dá-lhe. Nós somos parte desse acordo. Aliás, o acordo de Schengen é a legislação interna portuguesa. Está lá tudo estatuído. E nós, porém simplesmente, subiamos para o lado e não damos importância. Voltamos ao mesmo. Que é este instituir do medo. Esta questão que existe de querer negar as alterações climáticas. Simplesmente porque os outros poluem. Nós também podemos poluir. Errado. Nós temos que estabelecer metas. Nós temos que estabelecer metas. Para o continente africano que está subpopulado. Porquê é que eu não tenho que ir para a Europa? Porque está a mandar-me para a África. Enquanto houver, sim, para a África, que tem a África subsaariana. Ainda bem que não está a mandar portugueses para fora. Não, não é portugueses. Não é para a África. Estou só a dizer. Aqueles que querem vir para a Europa, por razões climáticas, podem ir para outros sítios. Não têm que vir para a Europa. Porque nós primeiro temos que cuidar dos que cá estão. E volto a dizer, nós temos uma taxa de 40%, 40%, 20 mais 20, de pobreza em Portugal. Enquanto não resolvermos isso, nós não podemos ter ideias de receber mais gente. Mais. As pessoas que estão aí, 400 mil, mais as 800 mil que já cá estão. Portanto, 1 milhão e 200 mil num país de 10 milhões de habitantes e 400 mil às pés de registro. Isto é brutal para um país com Portugal.